Ha 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 Sou sabotage Do bom lugar se constrói com humildade É bom lembrar Aqui é o mano sabotage Vou seguir sempre em lancagem Vou honrar, provar No Brooklyn tô sempre ali Pois vou seguir com Deus em fim Não sei qual que é se me vê Domé trinta cara a pé Dou piolho vem descendo lá na condyfev Bic, clac, em low cast, black, short, arma pesada, inferno e massa Nem vi eu lembrando a minha quebrada, basta Eu registrei, vim cobrar sangue bom Boa ideia, quem tem, não vai tirar a ninguém Meditei, mandando som, com os irmãos da Fultão